Aqui! 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 E o bicho pegou! O bicho pegou! Vigila! 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 O que? O que? O que? O que? Eu quero todo mundo! Todo mundo! Vai! Vai! Seu peca a brisa do som! Vigila! Vai! 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 Vigila! Create-a instagram! Andres vencem! E o que? Vigila! Vigila Tua ric greed! Taça ta façon- нельзя! E ele esteja, Taça! Vai-a! Traça! Tua ric dow o som! Tua ric admissions da framework! Vigila! Vigila! Rebora! Vigila! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Alô, Michael, rasta, mano Alô, Michael, rasta O outro pensas, como tá na área, empresário forte E tá sempre aí no apoio especial pro Império Musical A mais bonitona Ô Luiz Aran, ô Luiz Amor É o Mr. Real que tá no comando Mais uma espécie de cura de brancos Tente musical Alô, Toninho, segura Fica comigo, segura o cantinho, vai DJ, stay down, stay down É você, Luiz Açúcar, Kiko Aí é o nosso bravador Mais uma espécie de cura de brancos Tente musical Machuque mais Alô, Kiko, daqui a boquinha, bota aquela A cachaceira A cachaceira Mr. Brown Mr. Brown Mr. Brown Ô Luiza Ô Luiza Ô Luiza Ô Luiza Mr. Brown Mr. Brown Mr. Brown I must give you a dance Every day you do É você, Luiza Você é meu irmão Império Musical Império Musical A mais bonitona Repetendo Onde você é meu irmão De volta, Frank Ruz Vamos vir a minha estrela Um abraço a dona Ezra A gente tem um carinho imenso, viu? A galera é esposa do meu amigo Kiko A galera é do YouTube Que estão registrando tudo, né? Eles não piscam, não Piscam de jeito nenhum Só o Wellington Cris Que foi envergar com o celular Nunca mais voltou Vamos lá, DJ Segura a pressão Segura a pressão Segura a pressão, DJ Porque lá vem mais uma Mega cacetada Tá mega Brisa do sol Brisa do sol Eu duvido o Wellington O Wellington tá bem aqui, ó Eles estão tudo filmando Até os YouTube Que estão de costa aí pra ele Tá filmando tudo Vamos lá, que lá vem parada É as tradicionais, né? Assim como o Mr. Nol Tô tocando também As tradicionais Mas não apresentou nada Vamos já começar A apresentar perto Porque o regueiro de São Pedro Não é beijo Conheça a sequência Da luz da de horas Tá? E vamos já apresentar A coisa nova pra galera Bora! Boa! Bora! Vamos lá! E a Mega cacetada do soco, bode! O quê? Uh! Um bro da polícia There's a lot of holdingisz Oh, my loves group go over Oh, my loves Oh, my love Go on That's how most of us In all of this Riddle up DJ é Frank Woods Quem deu porta pra cima, DJ? O melô do meu filho Tiago Rescultiva O mega frisa do som E sua sequência é fácil Oh, Ratiola Aí, Alessandro Alô, meu amigo Celso Piper Alô, Alessandro Celso Piper Aí, você veio considerar, meu irmão Alô, você veio Chega, sou piver O DJ 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 É Frank Woods Quem deu porta pra cima, DJ? Olha o musical e a ver aqui é Sucesso no ar Opa E vem, e vem Oh, my love O Frank Esse Frank tá demais Frank Oh, my love I'm so sorry I'm so sorry E deixa eu ir passando Oh, my love Eu vou And I'm so sorry Oh, my love O que? Eu vou encaixar a minha na tua Vai, vamo, vamo Encaixando a minha na tua E o que? Fecho Estão 12 papis Na 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 no Na 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 E mewickzou I mewickzou I mewickzou Mister Brown Mister Brown Mister Brown Mister Brown Everything That's theор Hey Aí tu guys Se ela deu, a minha missão Cause we need to get my love O meu adição, Vicente Pé Minas com a minha missão I need to get my love I need to get my love Segura o meu amor Now I understand what I need To keep me from feeling I need to get my love I can't say that I am so I need I want you to get my love Don't let me play on your mind I need to get my love I need to get my love Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown Me, Nick Sons I need to get my love I want you to get my love What's up, oины? I need to get my love Posso de caminhão, é ideia musical, ideia musical, a mais bonitona Vem, 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 vem Eu só tava com a minha senhora, eu tô indo Vem, 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 vem Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown E ele mixa, 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 mixa A voz de gowe Mr. Brown, Mr. Brown Jocinho com você Não, 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 não.